Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago aqui pra vocês uma coisa que eu gosto muito, que é colecionar cartas de Pokémon TCG E hoje eu vou trazer pra vocês um unboxing, um review de um fichário pra você poder guardar suas coleções de uma maneira segura Onde você vai poder guardar por anos e montar aí o fichário da maneira que você quiser Aqui eu quero montar a Pokédex completa com vocês, desde o primeiro Pokémon até o último Pokémon lançado Mas se você quiser montar coleções por coleções específicas, você também vai poder guardar de uma forma com bastante qualidade e segurança Sem risco de danificar suas cartas Muito bem pessoal, então tá aqui o fichário que a gente vai usar, a gente vai usar aqui o do Game Genic pra poder fazer isso Esse aqui é aquele que cabe 480 cartas até com double sleeve, tá? É bem interessante, bem legal, aqui atrás tem informações sobre ele, como funciona, o bem legal dele é que cabe 4 cartas por linha Tá? Bem interessante Aqui no nosso caso, nós vamos conseguir colocar nesse álbum aqui 480 cartas, tá? Então como o objetivo nosso é montar a Pokédex, nós vamos precisar aproximadamente de 3 dele, né? Então vamos ver aqui primeiramente a qualidade, você percebe que não tem nada escrito nele Só tem aqui, ó, bem pequenininho, escrito Game Genic aqui embaixo Atrás, olha, não tem nada Bem legal, olha, e ele é de zíper, tá? Ele é fechadinho Bem interessante, então vamos abrir aqui o álbum E olha só Tem aqui, olha, um protetor, né? Pra proteger essa primeira página E aqui, olha, nós temos a parte onde a gente vai colocar as cartas O legal aqui, olha, que pra colocar as cartas é na lateral Então você não tem o risco de, por exemplo, você tá manuseando aí o seu álbum E ele, então, acontecer por algum motivo das cartas caírem, né? Então, olha só Tem bastante proteção, olha, tem isso aqui Proteção no meio dele, vamos tirar E lá no final também, tá? Tem aqui uma proteção O valor desse fichário aqui Ele é um fichário um pouquinho mais caro Porque ele tem uma qualidade mais premium Ele tem, olha, um acabamento de costura Ele tem o zíper Ele é um pouco mais caro Mas se a gente for ver os valores das cartas que a gente tem, né? Hoje em dia no mercado Acaba valendo a pena Por exemplo, olha, eu vou pegar aqui algumas cartas Que vão ficar nesse fichário Que fazem parte da coleção 5.1 Por exemplo, olha, esse Venossauro aqui Esse Venossauro, ele custa aproximadamente R$50 Esse Charizard X aqui Da coleção Obsidiana em Chamas Tá aproximadamente R$250 A versão regular dele R$200 Então, só nisso aqui já dá pra você comprar Dois, três fichários isso aqui Só nessas três cartas E tem muitas outras cartas aqui Olha, o mil Mais de R$90 Então tem muitas cartas que a gente vai precisar colocar aqui Então o fichário acaba se pagando Quando você vai colocar a sua coleção Guardar por um bom tempo, né? Outra coisa também que eu indico pra vocês Que querem guardar a sua coleção É colocarem elas em sleeves, né? Aqui eu tenho o da Dragon Shield No Perfect Fit Clear Que eu acho que é um dos melhores Que tem hoje no mercado Por exemplo, eu vou colocar aqui O Eevee, né? Pra proteger Então você colocou sua carta aqui, ó A partir do momento que você colocou Ela no sleeve Ela vai estar protegida Você pode usar pra jogar Você pode usar pra guardar E tudo mais E olha só Colocou aqui Pronto, acabou, né? Dentro dessas bolsas aqui Eu acho que você consegue colocar até quatro cartas Então se você quer guardar Aí uma coleção específica Quer fazer uma coleção Você pode colocar A vontade aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar as cartas aqui E depois eu mostro um pouco aqui Do meu álbum Lembrando que o link Pra você poder comprar Tanto esse produto aqui Que é o fichário Quanto os sleeves aqui Que eu uso Eu vou deixar aqui na descrição Tá bom? Então vamos lá Vou montar aqui esse álbum Pra vocês Muito bem, pessoal Então eu vou mostrar aqui A coleção minha pra vocês A minha ideia é montar toda a Pokédex Dentro desses álbuns, tá? Como cabe 480 cartas aqui Pra eu fazer a Pokédex completa Eu vou precisar de três desses Só que por enquanto Eu vou fazer apenas um álbum Porque eu tenho mais cartas Da primeira geração Por conta da recente coleção 5.1 Que lançou, né? E a ideia minha aqui É sempre deixar a carta mais rara Dentro do álbum Então eu tenho aqui Por exemplo Esse Venossaur X Se eu tirasse uma arte especial Ele sairia daqui E no lugar dele Ficaria, né? A arte especial Como acontece aqui com o Charizard, né? Se eu mostrar aqui pra vocês Eu coloquei embaixo A regular dele, tá? Tá guardadinha aqui Pra não ter problema Mas aqui vai ficar a principal Aqui Essa Full Art Essa Full Art Uma arte linda aqui Do Charizard esterilizado Então eu vou mostrar aqui Muito e mais valioso E mais valioso, tá? Então ao longo do tempo Vocês vão ver aí Muitas atualizações Desse álbum Que eu vou trazer pra vocês E aqui é o finalizando A primeira geração Com o Mewtwo E o Mewex E daqui pra frente Eu ainda tenho muito pouca coisa, né? Então eu nem vou mostrar aqui Pra vocês Daqui pra frente Porque tem muito pouco Falta muita coisa aqui Pra gente poder completar Eu espero trazer outras atualizações Pra vocês aí Durante os próximos meses, né? Mostrando outras cartas Que eu fui tirando Como que eu fui completando E vou mostrando aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Lembra de curtir Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Deixa um forte abraço Pra todo mundo E até o próximo vídeo